Olá pessoal, pessoal, muitos clientes me perguntam, meu portão está batendo muito forte, o que eu faço para regular o ímã, por que está acontecendo isso, há alguma configuração da placa, eu vou ensinar agora para vocês. Pessoal, você pode reparar que quando você aproxima o ímã do sensor HAL, que a maioria das placas novas agora é sensor HAL, ou aquele sensor HID, que é o 2 sensor, é a mesma coisa. Lembra que o ímã tem que estar posicionado em uma posição que acenda o LED, esse LED aqui no caso é o fechado, pode ser que na posição que o motor foi instalado, o FF significa o aberto, mas quer dizer a mesma coisa. Vamos comparar aqui como se fosse o FF fechado. Lembrando que quanto mais perto da placa o ímã, é melhor para reconhecer na hora de passar o ímã, entendeu? O sensor vai ler o ímã e vai abrir. Outra coisa, pessoal, muitas pessoas, pelo fato da cremalheira já vir com os parafusos, muitas pessoas acabam parafusando o ímã sim, aí na hora de ler fica dando mau contato. Tá vendo que está acendendo o FF? Vou mudar a posição, vou mudar para cá, aí fica dando mau contato, pessoal. Não vai só porque tem uns parafusos não, vai onde acende mesmo. Então, posiciona o ímã, acendeu, beleza. Quanto mais perto da placa, melhor ainda. Se a sua cremalheira estiver muito longe, o seu estiver muito longe, tenta parafusar, nem que você bote um calce, mas que leia, você tem que reparar que o sensor está lendo de forma adequada. Aí vamos supor que o seu portão está fechando, aqui. Lembrando, botou lá, fechou, encostou aqui no trilho, beleza. Você viu que acendeu o LED, você tem que botar um pouquinho antes. Por que antes? No caso, aqui para cá, aqui está fechado. Por quê? Porque quando ele lê, o portão ainda vai movimentar um pouco e ele vai bater certinho. Se você ver que faltou dois dedos para fechar, você vem e bota dois dedos para cá. Ah, bateu muito forte, vem e joga um pouquinho mais para lá. Essa é a ideia. E lembrando que sempre tem que estar posicionado. Esse é o portão FF, esse é o ímã FF e esse é o ímã FA de aberto. Tá, pessoal? Outra coisa muito interessante. Ah, José, não está acendendo. Os dois estão acendendo o FF. Você vai lá e muda a posição do ímã. Porque se você virar, vai acender o FF. E no caso, é um fechado ou está bem. Agora, na prática, eu vou ligar o motor. Eu abri aqui a alavanca para não ficar rodando aqui, só para eu explicar para vocês. Vamos supor lá, está vindo aqui. Pronto. Abriu o portão. Vou clicar de novo para fechar. Vem. Opa. Vem e vai ler o ímã e vai fechar. Tá bom? Quanto mais próximo e de preferência que você vê que identifica bem o sensor. Tá bom, pessoal? Se você virar e não estiver acendendo o LED de forma adequada, você reposiciona o ímã. Tá bom? Essa é a dica aí. Tá bom? Pessoal, segue a gente aí nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal. Dá o joinha. Se você tiver com alguma dúvida, pergunte para a gente. Vou deixar o nosso telefone aí nas redes sociais. Tá bom? Um grande abraço e uma dica aí para vocês.